Corações de uma cidade, são a vida e seu bolsar O caminho de uma estrela, que é do povo pra brilhar Porto Alegre é diferente, um lugar que inclui a gente Onde se decide junto, nosso rumo sem parar E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a Frente Popular Aqui a gente participa de verdade, vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a Frente Popular Aqui a gente participa de verdade, vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar Porto Alegre é como a gente, sempre em frente a superar Cada dia mais consciente da sua força popular Porto Alegre é a identidade, um exemplo de vontade Porque aqui não se promete, nosso sonho é realidade Que vai de taço pra estrela brilhar, que vai de taço com a frente popular Aqui a gente participa de verdade, volta da cidade Porto Alegre quer continuar mudando Vamos construir juntos um futuro melhor para todos